E aí galera, chegou o dia, estou aqui no meio of steel, voltado, esperando. Primeiro vai ser os vens psiquis, depois o piquinho, depois os pesques psiquis, depois o vende. Obrigado por assistir. E aí 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 Pô E aí E aí E aí E aí E aí o sexto lugar, infelizmente a medalha foi só até o quinto, mas estamos na luta, mostrou que vou iluminar em tudo, meu condicionamento fez com que eu conseguisse ficar na frente de caras que tinham mais de 10 quilos acima do meu peso, os caras que ganharam na realidade ficaram no top 5, eram os mais baixinhos, que acabavam aparentando um físico mais cheio condicionamento impecável, e aí agora a gente já estamos trabalhando aí, inclusive o novo projeto vai estar chegando aí para vocês do Home Office Season, que conversando com o mestre Julião, a gente precisa manter a linha de condicionamento, na verdade melhorar cada vez mais, toda competição a ideia é essa, e subir com pelo menos uns 8 quilos a mais de volume, para que o meu físico fique tão grande, tão preenchido, quanto os caras mais baixos, e para que na categoria mais alta eu possa me destacar, tanto não só pela qualidade, mas também pelo volume, meus agradecimentos ao mestre Julião, que esteve comigo lá na madrugada, me ligando, vendo vídeo meu, ficando acordado até tarde, ainda mais que o fuso horário é totalmente invertido, da Malásia para o Brasil, sem palavras, melhor coach do Brasil, agradecimento, agradecimento a Soldier por todo o apoio, não só na parte de suplementação, mas todo apoio moral que ela me deu durante essa preparação, agradecer minha esposa, meus alunos que tiveram ali torcendo por mim, tiveram ali do meu lado, sempre me motivando, me pondo para cima, porque tem momentos que é isso que faz você seguir o seu dia até o fim, na reta final ali, quando você está desidratando, passando fome, cansado de 3 cardio por dia, e fiquem ligados, se inscreve no canal, deixa o like aí, que vai ter ainda muito material novo aí para vocês agora, do meu novo projeto, então tamo junto.